Alguém como tu, alguém como tu Alguém como tu, assim como tu Eu preciso encontrar Alguém sempre meu, de olhar como teu Que me faça sonhar Amores eu sei, na vida eu achei Perdi, mas nunca ninguém Desejei, como desejo a ti E se tudo acabou, se o amor já passou A de um sonho ficar Sozinho estarei E alguém eu irei procurar Eu sei que outro amor posso ter E um novo romance viver Mas sei que também, assim como tu Mais ninguém E um novo romance viver E um novo romance viver